Baita. Programa mais baita, onde tem música baita, papo baita, informações, só as mais baita, querido. Sinal de transmissão. Ok. Mesa de áudio. Ok. Tudo certo pra começar. Programa mais baita começando. Programa mais baita começando. Vamos, querido! Essa é a Atlântina Melhor Vibe FM. Todo mundo tá ouvindo, começando mais uma edição do programa mais baita. Programa de quarta-feira, hoje dia 30 de novembro de 2022. Bom dia, Irineu Nicoletti. Bom dia, meu querido Rafa Steinbach. Tudo bem? Opa, daquele jeito, né? Baita show ontem. Ah, é? Baita show. Chuva que não para mais, né? Que saco. Mas, tamo aí. Tão dizendo que vai até amanhã essa chuva, hein? Tão dizendo. Tão dizendo. Tão dizendo que até semana que vem. Ah, para com isso. Tão dizendo, tão dizendo. Não, não, não. Não, tá, tá. No iPhone, pode ver. Quem falou? Ah, o teu não tem mais. O iPhone. O iPhone falou isso pra ti? Não, mas eu falei com a Tatiane Matins, meteorologista da Alerta Blue, da Defesa Civil. Eu vou confiar nela. Hoje temos um convidado especial, Irineu. Temos. Ele que fez sucesso ontem, contigo. Meu Deus. Ontem, hoje e amanhã? Quem é ele? Ah, a partir de aguarda. Ele que vem diretamente de Maceió. Ele que fala muito da turbulência. Segundinho show, galera. Eita, chegamos, Blumenau. É bom demais. Aqui eu já acordo que vou estar a tomar show. Oito e meia da manhã. É bom demais. E se aproveita, hein? Ô, Rafa, tu vai perceber. Bom, a gente já almoçou dois dias com o segundinho, né? Isso. Já teve uma leve impressão do que ele é. Sim. Mas, assim, o que é Ronaldinho Gaúcho perto do segundinho show com os rolês aleatórios. Ah, isso é. Meu Deus do céu. Dá um exemplo pra gente. Um exemplo é que ele tá com o Henrique Juliano um dia. Opa. No outro, ele tá perto da Argentina fazendo show de stand-up. E na manhã seguinte, ele tá em Blumenau. Roubando vinho na Argentina. No outro dia, eu tô perdendo a bagagem no aeroporto. E no outro dia, eu tô pra cá. Olha, a Gol tá me ligando. Olha, é a Gol que tá te ligando. Quer ver? Atende aí. Vamos resolver o teu problema. Quer ver? Alô? Olá, Fernando. Eu. Bianca, serviço de bagagem da Gol. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo. E aí? Fala uma notícia boa que eu tô com a mesma cueca tem oito dias. A sua mala tá lá no aeroporto de navegantes mesmo. Acharam, garotinho! A colega que tinha te atendido ontem, que abriu o seu relatório, ela me informou que você não ia ficar muitos dias, né? Porque você tava em show, se não me engano. Isso, tô rodando pra fazer uma notícia. Tá. Hoje você vai estar em que cidade? Hoje eu tô em Blumenau. Tá. Então a gente consegue fazer a entrega pra você ainda hoje desse endereço? Consegue no hotel. Eu vou passar o endereço. Tá, por favor. É o hotel Ibis Budjet. Eu vou dizer o quarto que eu tô no ar, então você que tá solteiro aí e tá passeando pela cidade, é que eu tô na rádio agora, moço. Mas a gente pode falar, viu? Você tem como me chamar no WhatsApp pra eu passar o endereço certinho, que eu não tenho aqui. Tá. Pode ser? É esse telefone mesmo? Isso. Tá bom. Muito obrigado, uma salva de palmas pra Gol. Aê! Quem sabe resolve ao vivo. Qual o nome dela, moço? Qual o nome dela? Qual o seu nome, moço? Bianca. Bianca, Bianca. Bora, Bianca. Dá ao vivo, hein? Bota na Atlântica daí. Tchau, tchau. Olha aí, ó. Aí, ó, resolvendo. Acharam a minha mala. Se isso já não merece o teu like, pelo amor de Deus, né? Deixa o like aí, ó. Ó, mas agora ele vai fazer o programa até mais tranquilo, mais leve. Vai vir a cueca, né? Não, nem pela cueca. A cueca ali eu comprei duas ali no Camelô ali. Mas pelos vinhos que eu comprei lá na Argentina, né? Ah, os vinhos. Porra, nunca tomei uns vinhos bacanas. Agora que eu comprei lá baratinho. Achou os vinhos. Aí, tem uma tia minha que é chique, é, pô. Tem uma tia minha que é chique e fica aí, abre rolha e cheira rolha e faz tudo com a rolha e eu não tomava o vinho. Aí agora que eu levei umas garrafas de vinho pra dizer, eu vou tomar vinho. Como é que vai se amostrar final do ano, né? Não, vou sim. É massa com fruto de um mar, miojo com sardinha e vinho, que eu tô levando 22 garrafas. Massa com fruto de um mar, miojo e sardinha. É uma massinha boa. E aí, agora, espero que a caixa chegue sem quebrar uma garrafa, né? Que o pobre não tem um dia de paz. Se quebrar é processinho, hein? Não, o cara é me livrar desse problema. Olha, agora a gente tem que acompanhar essa novela. Quem não segue o Segundinho Show tem que começar a seguir lá no Instagram. Isso, arroba o Segundinho Show. Tem aí a peregrinação. Já tem toda a peregrinação. Mas aí, Segundinho, tá bem? Tô bem demais, vivendo e achando bom. Igual tu falou, meio aleatório. Um dia eu tô no boteco, jogando sinuca. Um dia eu tô gravando com Irineu e Loli em Timbó. Isso. Outro dia eu tô na Argentina. Daqui a pouco eu tô em Maceió, nos botecos da vida. Não, é tão aleatório que ele veio participar do programa As Baita. Pela primeira vez a gente tem uma ligação. Não. Conversando com... Não, não é uma ligação. A gente já teve a Dona Zeli. Mas resolvendo o problema. Mas resolvendo o problema de... Bom demais. Pronto. Isso aí... De maleta. É diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Ele, Rafa, tu vai agradecer o nosso querido primeiro? Tu quer que eu agradeça? Tu ia puxar isso? Não, eu ia puxar outra coisa, mas... É? Tu quer que eu agradeça os queridos agora? Não, pode ser. É só porque eu achei que ia vir nessa. Não, eu ia agradecer o... É o medo de esquecer. Vai mandando tudo que tu tens ali, tá? A tal da Notiçola? Isso. Boa! O NiaSelv é a D, é semipresencial, é do seu jeito. Isidoro Automóveis, a loja mais baita do sul do mundo. RedCoper, a nossa cooperativa. Esses são os nossos queridos que assinam junto com o programa mais baita. Aí, ó. Obrigado. Temos aniversários hoje, né? Ah, então. E aí? Temos aniversário do... Angélica. Angélica fazendo aniversário hoje? Ah, legal. A do táxi. Do táxi. Mulher do Luciano Huck. Esposa do Luciano Huck. Esposa do Luciano Huck. É mesmo? Mãe de três filhos. É. Tudo igual ela. Não, tem um que é parecido com o Luciano. A filha é a cara do Luciano Huck. É. Você vê, né? Esse povo é diferenciado mesmo, né? Nasceu tudo bonito ali, né? Porque podia só puxar pro Luciano Huck. Mas deu uma pendida pro lado dela. Aí ficou bacana todo mundo. Agora o de Ronaldinho, minha potência. Nasceu tudo a cara do fenômeno, tu viu? Não errou um miserável. Até o dentinho separado. Não, tudinho foi a cara dele. Pior que ele pegou 82 mulheres diferentes, mas não teve jeito. Porque tudo puxou pro lado dele. O bicho é ruim. O Ronaldo do fenômeno? Sim. Ele tem filho com a Ciccarelli ou não? Não, né? Não, tem, tem, tem. Com a Ciccarelli não? Tem. Com a Ciccarelli? Nasceu duas sereias e um caranguejo. Ele não comeu ela dentro de uma... Meteira, foi. Não, não foi ele. Não foi ele, foi outro cara que... Não foi ele, não foi ele. Tinha nascido uma sereia. Não foi ele? Foi não, foi não, foi não. Isso era fake? Não, foi só a Ciccarelli com outro namorado. Era outro já, pô. Ela gostava da chubatada. É, não, mas não foi o Ronaldo, não. Eu até confundei, eu pensei que era ela mesmo. Eu achei que era... Não. Aliás, sumiram a Ciccarelli, hein? Saudades de Ciccarelli. É, mas ela deve estar já uma coroa arrumada, né? Eu, particularmente, gosto muito dessas veinhas, né? Tu gosta de senhoras? Tu viu não que tava no show ontem lá, não? Bacana, legal. Já se encantou por ti, né? Nossa, e eu falo que eu gosto de um cheirinho de leite de rosa, alfazema, e elas vão se encantando, né? Tu e o Gustavo Porco é uma dupla boa, né? Ele gosta também? Mas tu assume que gosta. O Gustavo, ele não fala tanto. Ele só aparece com relógio novo. É relógio novo, iPhone 13. 14 ele já tá agora pegando, né? E a aposentadoria caiu na conta dele. Ah, olha que legal, ó. Mensagem aqui do tal do Zé. Tal do Zé? Tal do Zé. Bom dia, pessoal. Mandar um abraço aí pra vocês. Dizer que esses dois são muito sodas. Ontem no show dei muitas risadas com eles. Parabéns pra eles. Ansioso pelo próximo. Tem foto com vocês dois aqui, ó. Aí, ó. Valeu, ó. Que massa, hein? Boa, que legal, hein? Baita show ontem. Hoje, Rafa, estamos em Timbó, lá na cervejaria Pio Red. Então, ó, compra o ingresso que tem ainda e tá acabando, tá? Ah, mas tá chovendo. Não sei noção de açúcar. Vamos lá, tá tudo certo. Damos uma risadinha, né? E aí, esperamos aí o Brasil jogar sexta. Hoje damos risada. Outro jogo no aeroporto. Tu acredita? Não assistiu um jogo do Brasil ainda, cara? Verdade? Na hora do... Esse aí, agora, quando ia pousar pra assistir o segundo tempo, o cara disse, não, é... Devido a São Pedro, não tem como pousar. Vamos embora pra Belo Horizonte. Quando pousou, já tava 1x0 pro Brasil. Eu digo, o pobre não tem um dia de paz. Quando eu voltei, cadê a mala? Sumiu a porra da mala. É uma desgraça, bicho. Eu não tenho paz nessa Copa. Os vinhos e tudo. Não vai ter nem Natal, nem Copa, nem nada. Esse aí, eu vou perder tudo, mas eu me fecho e não acontece nada. Não. Sabe o que é bom? É que a partir de agora, você não pode mais assistir nenhum jogo. Porque deu sorte. E não assista. E pior que o cara falar isso, os cabos levam no coração, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Quem que tava com nós? O Daniel Sartori tava assistindo o jogo no porão, né? Ele foi embora, não ficou pra assistir o próximo. E tu viu que foi mais difícil, né? Foi mais difícil. Foi mais difícil. Sorte dele, ganhamos. É. Senão ele tava frio. Mas vai dar certo. Vai dar certo, que agora o Brasil tá redondinho, pô. Se a gente perder, a gente liga pro segundinho, certeza que ele assistiu o jogo. Lógico. Certeza. Não, eu vou dizer. Eu tava, eu digo, na Argentina. Porque isso era, mano. Cara, pode mais. Tem mais alguma data especial pro dia de hoje, Irineu? É aniversário do Ben Stiller. Ben Stiller. Cantor, né? Não. Olha que comediante lascato. É ator, hein? Ah, é ator, né? É. Isso é ator, verdade. Sabe, um filme... Cara, todos os filmes dele são bizarros, assim, né? É bom, né? Ele é engraçado. É bem bom, é bom. Eu gosto dele. Eu gosto, eu gosto também. Hoje é dia do teólogo. Teólogo. Ó, pessoal da teologia. Dia do síndico. Uma galera aí que o pessoal não gosta muito. Ô, mas deve dar muito trabalho ser síndico. Não, mas muito, né? Nossa, mas nunca que eu queria ser síndico na minha vida. Imagina tu administrar um grupo de WhatsApp do prédio. Pois é, agora eles ainda assumiram essa importância, essa função extra, né? E é uma reclamação. Tem gente que é gente boa, tem um que diz, ah, o cachorro cagou no corredor e não limparam, jogaram bituca de cigarro, a vizinha geme alto demais. É uma palhaçada esse negócio de síndico aí. A vizinha chega com o salto alto. É, e fica arrastando. Não, é, deve ser difícil administrar isso aí. Então, um abraço aí, né? Pra todos os síndicos. Pra todos os síndicos que sofrem. Tem uma vizinha minha que eu acho que ela não tomava o remédio. Eu acho que ela tomava a Mostágia Preta e ela não tomava direito. Tinha uma hora que ela tava dando umas cabeçadas na parede e eu acho que ela ficava meio doida dentro de casa. Era pou, pou, digo, tá em reforma aí do lado e a madeira comendo. Era o rapaz que andava lá, gostava de judiar essa moça, hein? Minha nossa senhora. Batia sem pena. Todo dia era um reboco caindo na casa dela. Ai, meu Deus do céu. E o marido trabalhando. O nome do marido era Tonho Pedreiro. Todo dia uma marretada. Ó, isso tudo tá rolando também lá no YouTube, hein? Ai, meu Deus do céu. YouTube.com barra Programas Baita. Você pode assistir e não só ficar ouvindo aí na 102.7, não é mesmo? Exato. Aliás, estamos quase chegando a 10 mil, hein? Já! 10 mil é programa de duas horas, hein? Isso mesmo. Duas para as três. Vai ser legal. Não bem que não tem. Três horas, três horas. Duas horas de programa. Ele nem quer fazer três horas de programa. Ninguém tem paciência pra ouvir três horas de programa. Ah, tem sim, eles gostam. Tem um dia aqui que eu não sei se existe mesmo. Ou se foi zoeira. Dia da amizade Brasil-Argentina. Existe. Nossa! Pessoal, não coloca muito em prática, digamos assim. Ou é só um dia pra ter isso, né? O resto do ano tem que falar mal da Argentina. Deixa eu ver se existe isso mesmo. Eu assisti lá, né? Eu assisti na Argentina, no jogo agora contra o México. Aí botei um chapéu na cabeça de mexicano. Olha, pra quê? Meu Deus, corajoso. Os cabos queriam me matar lá. Mas pior que foi foda que eles que ganharam, né? Aí os cabos é deitado em cima de mim. Verdade. E eles são tiradores de sarro também, né? Não, eu gosto. Perdeu ali e já era, já. Ou pior que é verdade isso mesmo. É mesmo, é mesmo, né? Existe esse dia. Dia da amizade argentino-brasileira. Não precisa, né? Entenda a rivalidade e seus motivos. É, mas eu tenho um amigo argentino mesmo. De jeito boa. Herman Pablo. Ah, ó. Pablito. É, ele morava lá em Campinas e tava pra banda... Herman Pablo. Mas o menino é muito bonito, boa. Mas na hora do jogo mesmo, assistiu a Copa de... Assistiu com ele? Com ele, pô. Ele é parceiro demais. Agora é mais brasileiro do que argentino, né? Gosta de ganhar de vez em quando. Gosta de esmaiar uns corpinhos também, umas brasileiras. Ele veio mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Ah! Pegou a manha, pegou a manha. Ó, é só... Pero que sí? Pero que no? Por supuesto, me gusta mucho. Ó, ó... No dia 30 de novembro, então, celebrado o Dia da Amizade Brasil-Argentina. Essa data foi criada em 2018. Ah. Com a finalidade de dar mais visibilidade e importância às relações entre os dois países vizinhos. Mas quando se trata de Brasil-Argentina, é impossível não se lembrar da famosa rivalidade no mundo do futebol. Futebol. Inclusive, tem gente torcendo aí pra Argentina, né? No nosso programa. Quem é? É... Não é pra Argentina. Rafa, tá torcendo. Não, não é... Ele não tá torcendo pra Argentina, ele só quer que o Messi seja campeão. Não, não é isso. Dá a mesma coisa. Você quer... Não, calma aí. Vamos lá. Você tá passando a informação equivocada pro nosso convidado. Não, eu tô passando a verdade. Ó, ele já olhou pra mim com uma cara de... Pô, não. É que eu acho que o Messi é um grande jogador e todo mundo sabe disso. Sim, por isso que a gente não pode ganhar. Essa é a última Copa do Mundo da vida dele. Sim. Da carreira dele. Eu acho que ele merece fazer uma Copa legal. Eu tenho admiração, mas não por isso eu quero que ele ganhe, né? É isso. Não, não, não. Mas eu quero que ele faça gols bonitos. Não contra o Brasil. Mas quando ele tá jogando... Mas é que daí vai chegando, né? Mas se o Brasil for bom, ganha dele. Ah, tá vendo? Mexe no coração dele. Ele tá torcendo pra Argentina. Não tô, não, cara. Tu tá torcendo pra Argentina. Não tem nem camiseta da Argentina. Você tem? Camiseta da seleção brasileira? Da seleção, tem. Isso. Tu tens? Tem. Tu tem uma camiseta? Eu não tenho, bicho. Não tenho uma camiseta da seleção. Eu tenho alguém lá da academia. Ah, tá. Não é oficial, né? Ah, mas também não dá, né? Por quê? 700 reais. Não, é. 700, oficial. Ô, sabia que aquela que tu falou que é 700? É do jogador mesmo. Oficial jogador. Oficial, oficial jogador. Porque acabou as outras. Ah, é que o material esportivo fornece pra seleção mesmo. É isso. É por isso que é 700. Acho que a original é 400 e pouco. Mas não tem? Tá em falta? Não tem. Então, aí eu fui pra aquelas bandas da fronteira agora. Tinha uma lá. 35 e personalizado. Bota o nome e tudo em número. É isso. E já vem o nome em cacheliano. É, se botar, vem lá. Irinenito. É. Rafito. É. E já vem, né? É essa que a gente falou aqui. Personalizado, né? Eu gosto dessa. É essa que a gente falou aqui que aprenderam, né? Isso. E deu uma preta. Olha aqui, ó. Marcos, fui no show das 22 horas ontem, no porão. Foi de doer a barriga de tanto dar risada. Olha aí, ó. É, potência. Ó, parabéns pelo show, pelo programa de vocês aqui na Atlântida. Só sucesso, mandou aqui o Marcos. Boa, Marcos. Obrigado. Ó, a resenha tá sendo muito boa, hein? Legal, hein? No show de vocês ontem. Não, foi legal, foi legal. Foi massa, foi massa. Segundinha sensacional. Hoje estamos em Timbó e amanhã em Itapema. Então, dá ali no ingresso. Itapema já tá quase gotando já. Itapema já tá ouvindo, né? Vai acabar. Se não acabou agora de manhã, vai dar uma fuçada aí que ajeita, né? E Timbó tem algumas. Só preparar a bateira e... Timbó, hoje vamos fazer o show dentro de um barril de chope. Dentro da chope ali, ó. Lanche, Beto. Separa o chope que eu tô chegando com sede. Oi, Lino, aí acabou as datas especiais de hoje? Acabou, acabou. Tá bom, né? Então, a Marisa Schurz tem razão. Você esqueceu de uma data muito importante pro dia de hoje. Que deve ser lembrado. Hoje, dia 30 de novembro, é o dia do 13º. Aí, ó. Ó, Glória. É que como eu não ganho faz tempo... Entendi. Mas eu lembrei que tem que pagar... Por isso que minha irmã me ligou. Minha irmã ligou e disse, olha, eu tô no prazo, vou lhe pagar hoje. Eu não sabia que era por causa da porra desse 13º. Olha aí, eu vou receber até o dinheirinho que eu dei pra minha irmã lhe copar uns confeitos. Eu tô anos sem receber e descobri que esse ano eu tenho que pagar. Então, eu não tô nem... Fiz questão de esquecer. Hoje, tem muita gente rindo à toa. Então, um abraço pra você. Por isso que a gente tava tudo feliz no porão ontem. Dia 30, hein? É a primeira parcela ou é a segunda? Primeira parcela. Que beleza. É que agora é dividido, né? Ou é no aniversário. Eu nunca vi isso. Aí pode pagar no aniversário. Não, isso aí é o PIS. Aí o... Não é? Não, mas tem... Tem uma agora e outra pro início do ano que vem, né? Mas o do... Não, o 13º é agora. É final de novembro e começo de dezembro. Mal o cara não pode receber no aniversário, não? Não. Isso aí é do PIS, eu acho. Ah, é. Ou quando o caba manda embora. Isso. Que aí se o caba quiser, o cara antecipa. É, pra você não pegar o FGTS, não sei o que, pra você adiantar. Isso, o FGTS paga no aniversário. O FGTS é no aniversário. Eu nunca vi o caba estar com dinheiro lá e esperar. Não, eu vou esperar. Só quando for embora. Vai nada. O cara pede mesmo. Ah, que eu cobro 80% de juros. Foda-se. Me dê pra cá. Tem uns queridos aí, ó, que começa a chover semanada assim e já fico feliz que acho que vai dar enchente e liberar o FGTS. É. Ah, porque tem o negócio de calamidade, né? Aqui eles liberam, é verdade. Não pode ver uma gota saindo que já começa a comprar carne, cerveja. Meu Deus. Quando eu tinha carteira assinada, mandaram ele embora, eu dei o tempo certinho de pegar o seguro-desemprego. Nossa. Três meses, mas é lindo, hein? Acaba não dar um prego numa broa e cai lá certinho mesmo no seguro-desemprego. É gostosinho, né? Uma vez eu peguei o seguro, fiquei seis meses. Comprei um Play 3 na época. Era das 11 às 11 jogando. Pra trabalhar, não. Agora pro videogame é 12 horas por dia. Meu Deus do céu. Por isso que eu nunca mais comprei videogame, porque eu me conheço. Ó, vamos pra primeirinha? Aqui, ó. Chip presente nas bolas usadas na Copa do Mundo no Catar. A Copa do Mundo no Catar apontou que Cristiano Ronaldo não foi o autor do primeiro gol de Portugal contra o Uruguai na última segunda-feira, dia 28. Mas isso todo mundo sabia, não é, né? Não, mas todo mundo quis dar o gol pra ele independente ali. Ah, sim. Ele merece. Ó, a afirmação foi feita pelo fabricante do material que, em nota, o jornal Daily Mail e outros veículos britânicos informou que os dados não mostram qualquer contato do jogador com a bola depois do cruzamento do Bruno Fernandes. Como é o nome desse gaiato aí? Qual? Que disse que não foi gol? Que não foi gol? O chip, né? O chip da bola. O chip da bola. O chip da bola fez nada na vida? O cara é o Cristiano Ronaldo, rapaz. Tem que deixar o gol ser dele. Cinco vezes o melhor do mundo. Calma a boca, o chip. Não o chip sabe de nada. A tecnologia no Catar tá incrível, né? Tá. O VAR já é diferente. Agora esse chip na bola. Mas não adianta. A FIFA quer dar o gol pro Cristiano Ronaldo. Ah, não é do Cristiano Ronaldo? É do topeste do Cristiano Ronaldo. Eles fizeram a linha imaginária quando ele tinha o cabelo maior e toca no cabelo dele. E valeu. Aqui, ó, é a Connected Ball Technology que informa que... Não, mas deu, tá dado. Que não foi o... Deu, tá dado. Deu, tá dado, cabuço. Mas, ó, a tecnologia apresentada pela Adidas foi desenvolvida em conjunto com a FIFA. Com a FIFA. E acaba embasando aí o sistema de detecção de impedimentos usados na Copa do Mundo. Não, tá muito tecnológico essa Copa. O único impedimento que tem no Catar é de tomar cachaça. Por isso que eu não fui. O que diabos você vai fazer lá? Putz, grila. Não pode, hein? Não, e tudo errado, né? Aí quando a Copa tá pra começar, eles informam que nem... Nem na festinha lá. A cervejinha do patrocinador... Mas o que eles estão enchendo com de cachaça dentro dos palácios lá? Será? Pensa no investimento bom. Nas casas pode. Não pode sair na rua, né? Tem que investimento bom o patrocinador da cerveja fez, hein? Nossa. Botou um milhão e ninguém tomou uma long neck lá. Só com aquela camisinha da Coca-Cola que a gente falou aqui no programa. Ah, botaram, né? É. Tu viu? Não. Brasileirinho, eles meteram uma camisinha de Coca-Cola pra lata de cerveja. Não, o bonzinho com o brasileiro, ele acha que é esperto. Mas ele não sabe que se pegaram ele lá, vão jogar ele pro leão comer lá, o leão do cheiro. É isso. Ele não é doido. Por isso que a gente tem tanto leão lá. Pô, mas teve um que tentou entrar com bebida no binóculo. Os caras são lisos. E não era brasileiro. Não era brasileiro. Isso não era brasileiro. Era argentino, parece. Era? Estava aqui perto. Esse era gente. A abstinência da peste é essa. O cara vai com binóculo e bota uma cachaça dentro. A miséria. O segundinho, todo lugar que ele procura é um lugar que pode beber à vontade. Eu gosto muito. Sabia que ele cobriu a festa de barretos? Não. É, fui lá no meio, 15 dias dentro da garrafa. Só 11 dias de festa, né? 15 dias. Mas eu cheguei 3 dias antes e fui embora um dia depois só. Imagina. Que foi pra respirar. Menino, 15 dias dentro da garrafa. A gente foi 2 dias no outubro, já quase morreu. Fez o Camarota Arena Premium lá, ia pro meio do polvo e barro e cambaiota no meio do polvo e loucuragem. 7h30 da manhã tomando cana, uns virotes doidos. Não, e a banda fica até 10h da manhã, não tem fim. É uma baita festa, né? É, muito bom. A energia, eu já fui pra tudo que é festa que você imaginar na vida. Só não vim no outubro, né? Não veio. Quando eu disse, esse ano eu vou arrepiar no chope, aí tome pandemia, breca. Aí dois anos, nada. Quando foi esse ano, eu tava trabalhando, não deu pra vir. E só olhando os históricos aqui, os abençoados, tudo de suspensório e tomando na caneca de dois litros e eu com inveja. Mas nessa tu vem. E vai cobrir a festa com a gente também. Opa, olha que beleza, hein? Não, eu tenho todos os traços de um alemão. Se eu botar um suspensório e uma caneca na mão, fica igualzinho, velho. Mas hoje em dia, o alemão, tu viu o cara que fez o gol da Alemanha? Não vi. O negro que fez o gol da Alemanha. Ah, sim, não. Naturalizado. Naturalizado. E aqui, outubro tá super plural. Não, é isso. Massa, é isso aí. Outubro é pra todo mundo. É festa. É pra todo mundo. Festa é alegria. Barretos você vai também, tem caba de chapéu, tem uns calboizão que é a galera mesmo do rodeio. Mas vai também uns playboizão que gosta, também se vai diferente. Todo mundo se mistura lá, é cachaça, mas a energia da festa é muito massa. E lá é 15 dias lotado? 15 dias é o pau torando. Não tem um dia que o cara botou... Pra você ter ideia, aquele rapaz, o Dave Leonard, né? Aquele que faz as palestras, o Dioclozinho, que fala de Deus. Sim. Ele na segunda-feira botou 50 mil pessoas lá na arena, 50, 60 mil pessoas na arena. Só que ele não podia cachaça porque ele tava falando, né? Certo. Mas também foi ele, ele acabou de pregar, o povo já foi pro bar e abriu a lata. Aí eu digo também que tá errado essa palestra aí, né? Que o povo só veio pra equilibrar um pouco da festa, né? E botaram ele lá. Mas segunda-feira tava lotado. Tem dia não. Mas essa tua participação, foi aleatória? Entra naquele combo de eventos aleatórios que a gente acaba te vendo? Entra porque em 2019... Foi isso, meu Deus? É, acho que 18 e 19. Em 2018 eu fui com o Cirilo, com o Marcos Cirilo lá. A gente foi de férias. Bicho, vamos curtir a festa lá. Só fazendo história. É, Cirilo gosta muito do rodeio. Ele disse, vamos comigo e tal. Aí a gente foi, só que a gente fez uma bagunça lá de história e tal. E virou uma gincana e sobe escada-bebo. E quem ficava mais tempo, quem pegava mais feia. E aí a galera foi acompanhando esse negócio. Aí depois a gente foi no segundo ano, né? Já tava uma galera acompanhando a gente. E depois a gente já foi chamado pra cobrir lá a folia lá no meio do povo. Pra fazer o negócio que aconteceu. Aí foi massa, né? Então estão pagando pra nós beber agora. Que maravilha! Mas esse negócio de rolê aleatório que você falou dele, Irineu Nicoletti, é bem curioso. Porque se a gente pegar, olhar o histórico dele, na verdade o maior rolê aleatório é ele estar aqui com a gente agora. Sim! Porque ele fica saindo com os famosões, né? Na verdade não é que eu fico saindo com os caras. É que de vez em quando dá certo. Tô no lugar certo com um que é um amigo dele, bora ali comigo e tal. E eu já tô lá. Mas é doidice assim. Com quem você já saiu assim de rolê? De resenha boa? É. Com o Henrique Juliano não conta porque hoje eu tenho uma amizade boa com os caras. Eu sempre tô junto assim, né? Padrinho do filho já, aquela coisa. Não, eu também não, né? É que a gente aumenta um pouquinho. Mas não tá... Não, mas ele me trata muito bem. Me chama pra churrasco e tal. De boa. Todo show, quando eu tô perto eu vou. Mas tem uma galera assim que é diferente do Ronaldinho Gaúcho aqui. Foi doido. Eu vim e nem sabia de quem era o jogo. Aqui que eu fui saber. O Bruno que disse, vamos ali no jogo das estrelas. Eu digo, bora. O jogo das estrelas. Os comediantes lá de Sorocaba. Eu disse, bora. Eu fui no desse. Chegou aqui, amigo de Zé Roberto contra amigo de Ronaldinho. Eu não era nem amigo do Zé Roberto, nem amigo do Ronaldinho. E os cabas já não vestiaram. Eu já abri o cooler dos cabas lá. O cooler. O cooler. E abri uma cerveja. E fiquei tomando lá. Acabou o negócio. A gente foi pra noitado. O Ronaldinho do meu lado lá. Comecei a beber com ele. As quengas pensando que eu tava com o Ronaldinho. E eu fazia mais gesto pra elas pensarem que eu tava mesmo. Só na hang-loose. Aí a minha disse, e tu tá com o Ronaldo aí? Eu disse, oxe, demais. Tão junto. Aí eu disse, tu conhece o Ronaldo de hoje? A gente joga futebol lá na casa dele. Nunca fui pra casa do Ronaldo. Aí eu disse, segura aí que depois vai ter um after. E aí eu vou botar vocês lá. Oxe, essas mulheres eram alisadas comigo. É mesmo. E depois o after de calma. O cara tá respirando um pouquinho. Tem muita gente em cima, né? E tal. E amanhã me alisando. Aí eu peguei uma tchutchuca lá. E ali a festa. Eu digo, o homem tá cansado demais. Amanhã que a gente vai dar uma volta de iate. Ih, eu sabia nem onde pôde o Ronaldinho. Aí quando foi no outro dia, fui dar uma volta do calçadão ali na Atlântica, né? Em Balneário. Em Balneário, né? Quando eu fui, tava as mulheres do dia passado da balada, tá dizendo assim, ó, tomando água de coco. Aí ela disse, cadê o passeio? O Ronaldo tinha compromisso lá em São Paulo, né? Com a sociedade ainda. Vai pra cadil. Maravilhoso. Eu fui numa dessa também, do Jogo das Estrelas, antes da pandemia. Do nada também fui convidado. Ali em Camboriú, né? Que tem todo ano ali. Aí tava o Denilson. O Amaral. Que beleza. Lá vem o Amaral. O Romário. O outro olho legal, né? O Romário. Aí o mais famoso da época foi o Flamengo, que tava arregaçando todo mundo, né? Era o Rafinha do Flamengo. E o Rafinha, eu não tava ligado no futebol, eu só tava lá. E eu lá dentro já no vestiário com os caras, os caras já chegam no pagode, né? Já chegam batucando e choque. Já, e o culé abrindo e cerveja. Não, tô nem aí pro jogo. O jogo é consequência. O que eles entrar ali fazer. E eu lá, e a galera gritando lá fora, porque tinha chego o Rafinha. E ele entrou no vestiário, eu nem sabia. Eu falei assim, o que que deu aí? Falando pra Marina, que a Marina tava na arquibancada, né? Eu falei, o que que deu aí? Ela falou, parece que chegou o Rafinha. Eu falei, ah é, ele não entrou aqui ainda. O Rafinha já tava do meu lado no pandeiro tepando, sabe? Depois eu fazendo os stories. E os caras me mandando, ó o Rafinha ali. Eu falei, onde, onde? Muito bom. Abraço, Rafinha. Ó, no próximo bloco vai rolar aquele momento especial do futebol aqui na Atlântida, no As Baita. A gente vai falar de futebol. A gente falando de rolê aleatório, ele fez a cobertura do Barreto e já jogou futebol na Suécia. É, Suécia, Japão. Depois vai ter essa história aí também. Japão. É mesmo? É por isso que as histórias do show é tudo louco. Tá vendo? Meu Deus, eu fiquei curioso. Não. É, diga as papas Japão, Japão pra Argentina. O homem não para. Ó, o Kai vai te catar chegando daqui a pouquinho também. Caiu. Aí o Kai já tá lá. Já chegou com a tabelinha aqui, ó. É. E vai rolar o Mais Baita News? Vai. Então eu, se fosse você, meu Deus, eu ficava colado aí no rádio. Fica aí, já deixa o like no YouTube. Tu que tá na FM, manda tua mensagem no WhatsApp. Isso. 47992-497153. Faz tua pergunta aí pro segundinho do show que tá aqui com a gente hoje. Pode mandar. Exatamente. E se você é aquele apegado, sabe o que tá apegado? Tá bem apegadinho? Faz o seguinte, vai lá no youtube.com.br. Programa Mais Baita, que você não vai ficar longe da gente nem durante o show do Intervalo. Já ficamos lá agora. Exatamente. Já voltamos. Vamos, querido. Programa Mais Baita. Programa Mais Baita. Agora na Atlântida. Voltemos. Yes. Já voltou. Mais ligeiro que coceira de macaco. É. Aqui é o YouTube, hein? Aqui é um pouquinho menos de desocupação, assim. Aí é mais tranquilo. Só tá o raiz mesmo. Aqui é só os... A curva de rio. Inclusive, deixa o like, hein? Passamos de 100 likes aí, ó. Quase 300 assistindo. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Ó, o Caiozinho tá chegando. Qual é esse daí, Caio? Esse é o 3? O 3. É o 3. Você tá aí, Caio? Tudo bem, Caio? Dá um bom dia pro pessoal que tá no YouTube. Bom dia, pessoal. Que tá no YouTube. Gostasse da tua foto? Gostei. Até que sim, né? Até que sim. Hoje vai ter alguma reflexão, Caio? Reflexão? É, positiva. Agora o pessoal quer todo dia. Será? Alguma coisa de... O que foi? Ele deu uma filosofada aqui? Ontem ele chegou filosofando. E aí deu uma repercussão? Vocês interpretaram errado. Não era uma filosofia. Era um debate. Não, não. Tu chegou falando coisas boas da vida. É que eu me expressei errado. Ah, entendi. Eu me expressei mal. E a música também caminhou pra isso, né? É, aí o Rafa sacaneou. Ele sacaneou. Qual era a música que tava tocando? Uma. Aí, se não é de... Bom dia. Tenha um excelente dia. É que ele falou assim, ó. Vamos pensar sobre as coisas boas da vida. Ah, isso aqui é coisa... Flexão boa. Pra você que está no aeroporto... Com destino à viagem dos sonhos... Não se preocupe. A Gol vai perder sua mala. Não fala mal agora que eles resolveram. Não chegou ainda? Eu só acredito mesmo. Espera chegar. O segundinho, mas na real... O que eu falei é... Os pequenos prazeres da vida, do dia a dia, assim, ó. Tu tá no trânsito, assim... E aí, de repente, tu vê um sinal que tá fechando, mas tu consegue passar. Sim. E aí vai vendo verde, 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 entendeu? As coisinhas aí. Tu chega na padaria e tem um pãozinho... Pior que ele tá falando e olhando no fundo dos meus olhos. Tô com medo dele aqui. Ele tá chegando, ele tá chegando. Não, mas isso foi... Mas foi legal, foi legal. Foi legal, foi legal. Tá lá no Instagram, pra quem perdeu, o arroba Programa Maju Baita. Mas olha, eu se fosse você, assisti o programa inteiro, porque ele tá muito bom, do começo ao fim. Tá bom. Eu assisti ontem o programa todinho, em casa. Me diverti mesmo. De verdade. Porque a gente tem uma impressão diferente depois que você assiste, né? Aqui a gente acaba... Trilha do Cafézão, hein? Putz, eu tô emocionado, desculpa. Agora, isso aqui, ó. A gente vive esse momento aqui, depois que assiste, eu me surpreendo. Aqui a gente tá bastante preocupado em entregar o melhor conteúdo pra galera, daí não aproveita. Daí a gente chega em casa e assiste tudo de novo, né? Isso. A gente. Eu assisto. Ontem eu assisti, hein? É, ontem eu assisti pra fazer o corte. A Thaipaola mandou, oi, tô de atestado e tô aqui ligadinho em vocês, que amo. Beijo! Não podia trabalhar com fã de ouvido? Não é. O que é que ela tem? Que feio que você teve, minha filha? Melhoras pra você, viu? É o famoso conjuntivite com detergente P, né? É. Mete o dentre no zóio, é, meu Deus. Tem uma pergunta boa. Eu pegava demais atestada aí. Tu viu aquela pergunta ali, do Fábio? Não, pode mandar. Irineu, se ele é o segundinho, quem é o primeirinho? É o seu primeiro, é meu pai. Morar, mas é mesmo, o povo pergunta isso aí. Ah, irmão, uma pergunta então. É, pra não ser júnior nem filho, aí botou o segundo. Pob tem, ele gosta de enfeitar. Ele quer um, porra, não tem nada. O que é que eu vou dar pra esse menino? Um nome diferente. Aí receba aí, segundo. Aí ficou. Aí na minha casa todo mundo chama o segundinho mesmo. Ninguém chama o Fernando. Se falar na rua o Fernando, eu não olho, não é porque eu não gosto. É falta de referência mesmo, é segundo. Ou o mais íntimo mesmo, a avó, né? Aí é segundo, que já é o diminutivo de segundo. Aí vai só piorando. É bem nome de jogador mesmo, né? Cara, mas é difícil ter numeração, né? Eu já vi americano tendo, tipo, Jimmy primeiro, Jimmy segundo, terceiro. Mas, porra, nós somos internacional, porra. Diretamente da Lagosa. O segundinho, ele fala bastante da beleza do povo catarinense aqui, Rafa. É que eu gosto. Fez até um vídeo de uma vez no Balneário, né? Com o Paraná. Não, é que os galegão aqui são diferentes, né? Você vê, esse menino, tinha tudo pra ser feio e é bonito. Como é que pode um negócio desse? Né? Porque ele é mais baixinho aqui, os caras aqui tem dois metros. Ele tem o quê? Tem o quê? Um metro e setenta? Um meia-nove. Um meia-nove, tá vendo? Olha, um meia-nove o miserável ainda tem. Aí era pra ser mais ou menos. Mesmo assim, o fim da festa ainda é bonito. Eita desgraça, aqui é foda, viu? Aqui, eu fui lá pra praia do Cachadasso com as lanchas emprestadas agora, que eu gosto de... Igual o rolê aleatório aí, ó. Fui pro Cachadasso. Lancha emprestada. É, lancha emprestada. Doze moças a bordo, coisa mais linda. Todo mundo com biquíni enfiado e o louco ainda com a correntinha aqui de ouro, que é parcelada em sessenta meses. Eu disse, essa porra é dando a lancha mesmo. Era nada, era tudo emprestado. E as moças tomando lá. Amigo do Ronaldinho. Amigo do Ronaldinho. Abriu umas garrafas de Absoluto e botei Natasha dentro. Já viu trocar as garrafas com seringa? Não. O cara tira da garrafa da vodka paia e bota na garrafa da importada. E a moça, que vodka gostosa. Eu digo, é tudo importado. Todo pop tem gambiarra, rapaz. Cadê onde? Maceió. Maceió. Lá é bonito assim? Maceió é muito bonito. Não é porque eu sou de lá, não. Mas é diferenciado. É, a gente vê os stories das praias lá. É incrível. Porra, e final de ano agora o bicho pega. Agora, 10 de janeiro. Mas o povo é melhor aqui? Mais bonito aqui? Não, aí eu também não vou ser doido, não. Lá também tem. Não, lá tem os igual a mim, nota 6. Nota 6. Não, tem uma galera bonita lá, mas assim, proporcionalmente falando, de 100 escapa 1. Aqui de 100, 99 o cabelo se apaixona, aí fica difícil. Tá, mas assim, ó, verãozão, tu tenta ficar mais lá, né? Fico lá, bota uma sunga, aquela sunga do Van Damme, dois dedos. Olha aí, ó. Olha aí. Alô, galera, é a Gol? É a Gol, será que a mala chegou? Então, fico lá no verãozão, tento ficar lá. Agora, final de ano, comecinho de janeiro ali, aí fico lá com a minha família, né? Minha mãe mora lá, irmã, pai, papagaio, periquito, sobrinho e tudo. Aí eu fico lá com a galera. Mas é muito bonito lá, São Miguel dos Milagres. Até o Pochá falou esses dias aí. São Miguel dos Milagres. Jardim Botânico da puta que barulho. Aí, pronto, gastou o dinheiro de fazer um mar em São Paulo e ele não quis fazer da capital, aí se lascou todo. E deu dois anos. E deu dois anos. Não deu, acho. Nem isso, né? Acho que não. Aí depois foi penhasco. É. Abraço pro Vitão. Esse Vitão tá polêmico. Você viu o vestidinho que ele colocou lá? Você achou bacana? Ele botou o vestido em vermelho. Tá diferenciado. Não tem nada. Olha aí, ó. Não. Vem, vem, vem. Sério mesmo? Sou sério? Olha aí, ó. Esse. A gente falou ontem aqui do hambúrguer ruim, que tava faltando um hambúrguer bom, Rafa. Olha aí, ó. Como é que emagrece? Chegou um lanchinho aqui na rádio. Nossa, isso. Ao vivo, hein? Olha isso, cara. Como é que almoça depois daqui? Oi, não tava esperando por isso. 505 hambúrgueres. Olha isso. Pra você que não sabe outra língua, é 505 hambúrgueres. Mostra aí. Mostra no teu aí. Olha só. Vou comer aqui já, que eu nem tomei café. 505. Olha o cheirão. Olha o cheirão. Vem cá, Carol. Aparece aqui. Oi, Carol. Ali, ó. Dá um beijo pra galera. Boa. Beijo, galera. 505 aberto agora na Curti Hering, é isso? Isso mesmo. A gente tá aberto no horário do almoço, de quarta a domingo, aqui no centro. Lá na Entopava Norte segue normal. De terça a sábado à noite. E eu trouxe aí um bem bolado pra vocês, um pouquinho de lá, misturado com um pouquinho daqui, pra vocês aproveitarem o almoço. Nossa. Obrigado. Aí sim, hein. Almoço garantido, hein. Tu vai comer o negócio hoje? Tu nunca comeu. Tu já comeu lá aquela coxinha? Não. Coxinha não. Aquele dia tu não pediu, né? Não, não foi coxinha. Coxinha de costelinha de porco com barbecue. É, nada. Rapaz, isso é diferente, hein? Se tu não se apaixonar por isso aí, tá bom. Não é bem. Já tá magoando, né? Já tá magoando. Não sei se foi o cheiro ou se foi ele falando ali que deu água na água. Não, mas, cara... Tá bombando. Meu chapéu. Nossa, não imagina a pessoa agora que tá assistindo assim, essa transmissão agora. Pior que ela tá... Meu Deus, e o cheiro? Olha aí, ela tá preparando ali pra nós, hein. Queijo na hora. Ela jogou um queijo alado agora em cima da coxinha. Eu vou mostrar isso aí. A Rafa chegou aqui, ó. Eita, tá preparando, meu Deus. Cadê? Olha aí, na hora do almoço. Olha aí. Meu Deus do céu, hein. Que maria. Sacanagem tá mandando o pessoal aqui, é verdade? Cola um pouquinho mais na lente da câmera aqui, cara. A fome tá grande. O que vai pra trás, pra trás. Aê! Rapaz do céu. Meu Deus do céu. Ele lascou nós no almoço, né? E hoje eu prometi que ia comer alface. Hoje era a dieta. Era rúcula. Olha isso, cara. Era hoje que eu ia começar. Era hoje que eu ia começar, não teve mais jeito. Olha isso aqui. Meu Deus. Que isso, Brasil? Meu Deus. Vai ficar pra depois, hein. Não vamos agora, né? Não, agora. Senão nós vamos... Acabou o programa, né? Não vou conseguir nem falar. Não, acabou o programa. Acabou. Quanto tempo falta? Vou terminar por aqui. Falta muito pra medir. Será que tão ansioso? Ó, ô Elinelzinho. Estamos voltando aqui 20 segundos na 102.7. Vamos largar direto o Mais Baita News. Vamos, diretaço. Diretaço. Ó, o pessoal reclamando aqui. Pra que fazer isso nessa hora? A fome tá grande. Vai lá no arroba 505, hein. Arroba 505... Burgers. Burgers. 505 Food Bar, que é o da Coutiering também, pessoal. Food Bar. Tá aberto o almoço. Até a coquinha... Programa Mais Baita. Programa Mais Baita. Essa é a Atlântida Melhor Vibe do FM. Todo mundo tá ouvindo. Já estamos de volta ao vivo aqui na 102.7. Sim. Estavam com saudades? Nós também estávamos de vocês. Mas quem estava lá no youtube.com.br Programa Mais Baita não perdeu nada. Continuou com a gente. Exato. Inclusive, viu um... Viu mais coisas? Um extra lá, né? Fomos surpreendidos. Tem uma batata aqui, ó. Tem uma massa ali, ó. Toma. Meu Deus, a gente recebeu uns presentes. Vou almoçar? Ah, não. A gente tá aqui morrendo de fome. Parece que vai ter que voltar a programação antes. É isso. Interrompeza a nossa programação para o Mais Baita. Olha aí, ó. Vira isso, não? O que que aconteceu? Tecnologia. Óculos que fazem goleiros da Suíça verem em câmera lenta também podem ajudar crianças e idosos? Ué? Ajuda bastante mesmo. Principalmente se eles quiserem se tornarem goleiros. Existe um óculos que vem em câmera lenta? Não tem. O goleiro da Suíça tá com esse treinamento aí. É verdade? Não, é verdade? É verdade? Ele tá usando tecnologia? É? É, ele tá usando isso no treinamento? Não deu certo contra o Brasil naquele gol do Casemiro, mas ele tá usando esse... Ele pulou depois. Pois é, né? A bola já tava no meio de campo pra começar o jogo. É que ele também pula em câmera lenta. Copa! Batalha das danças no Catar. Brasileiros e árabes fazem revanche. Super legal. Enquanto os brasileiros davam umas sarradas nervosas, os árabes pareciam eu dançando na discoteca da escola. Crime! Monges de templo budista testam positivo para metanfetamina na Tailândia. Eu achava que no budismo eles queriam atingir o Nirvana, e não se drogar igual o Nirvana. É isso, isso foi o mais barco da News de hoje. Bom, mas essa competição que rolou no Catar entre brasileiros, viralizou muito, as pessoas estavam comparando aquela disputa de dança do filme As Branquelas. Lembra que tem um momento? Sim, aham. Lá tem muito, depois eu vou te mostrar aí, Maceió contra Aracaju, porque tem essa rivalidade. Ah, tem? Qual é a praia mais bonita? Aí tu vê o desmanteiro, que é essas jancinhas, as mocinhas, só o varapau, só o cabide, umas magas, dançando. Mas é um cacete, bicho. E todo mundo batendo palma. A poeira com minha, é numa praça, assim, é. Eu vou te mostrar o vídeo aqui, deixa eu procurar. Ah, procura aí, procura aí. Será que tem no YouTube também? Vamos no Caio Vai Te Catar? Vamos no Caio Vai Te Catar! Bora! Vamos! Caio Vai Te Catar! Beijo, beijo! Valeu, valeu, valeu. Tchau, Carol, obrigado! Valeu, Carol, adoramos! Vamos! Então, ontem nós tivemos jogos interessantíssimos, como Senegal 2 e Equador 1. Senegal, Equador precisando do empate para poder se classificar, mas não conseguiu, ele até fez uma reação ali, empatou, mas no final o Senegal ganhou. Mas são bons? São bons? São dois times bons, assim? São times equivalentes. São times que foi uma boa disputa. Nossa senhora, o cara que sabe falar equivalente, que vocabulário, papai, é diferenciado. Diferenciado. Lá em Maçã o cara fala, é mesmo que você é igual, né? É igual. É quase igual. E Senegal, então, passou para a segunda fase, né? Igual a 2002 também. Inclusive, o técnico de Senegal estava em 2002, quando Senegal passou para as oitavas, ganhou da França na estreia da Copa. Muito interessante, muito legal essa história. Também nós tivemos Estados Unidos ganhando de Irã, né? Bastava a vitória simples e já passava. Irã também precisava do empate, mas não conseguiu. Tentou ao máximo ali no final, foi uma correria, mas os Estados Unidos ainda conseguiu manter o placar. Então, foi para a segunda fase. Na segunda fase, então, nós temos Holanda e Estados Unidos e Inglaterra e Senegal. Já definido o chaveamento. E hoje nós temos, então, meio-dia, Tunísia e França e Dinamarca e Austrália. Dinamarca e Austrália brigando diretamente pela vaga. Quem ganhar está nas oitavas. Quem que é melhor? Dinamarca ou Austrália? Está uma disputa parelha também. Mas são bons? São medianos. Ou são parelhos de tão ruins? São medianos. Não tem, mas não está tendo time tão ruim nessa Copa aí, hein? O mais ruim é o Catar. O Catar é ruim. O Canadá, que foi eliminado já, mas jogou bem, mas foi eliminado, acontece. Mas agora acho que todo jogo é difícil. Agora, praticamente todos os jogos são decisivos. E a Tunísia, ela precisa fazer o milagre para ela se classificar. Nunca se classificou. Precisaria ganhar da França, que a França é a melhor seleção até agora junto com o Brasil. E torcer por um empate por Dinamarca e Austrália. Então, está bem difícil a situação da Tunísia. Vão ter que fazer muita oração lá para o Deus deles. E também nós temos às quatro da tarde, Polônia e Argentina, México e Arábia Saudita, hein? Baita jogo, hein? Polônia e Argentina. A Argentina precisando vencer para se classificar, porque se perder... Já era. Se perder... Já era. Dá ruim. E o empatezinho aí depende de resultados como México e Arábia Saudita, né? Então, vai ser jogos muito legais hoje. Serão jogos muito legais hoje. Muito bem. Boa! Isso! Esse foi o Caio. Vai te encantar. Tu viu a imagem que mandaram ali no WhatsApp? Da gente. Sabe que isso é montagem, né? Não é não. Fique bem claro. Esse aqui é um jogo que tu foi lá no... No Boca. Boca? Que Boca? Boca Juniors. Mandaram ali uma foto. Fizeram uma montagem. Isso daí é montagem. Que fique bem claro. Isso daí é uma montagem. Tu botou na live ou ele não? Vou botar agora. Mandei ali para ele. O segundinho. E a história que tu... Foi para Suécia e Japão? Fui, bicho. Fui de 2010 para a Suécia passar frio. Muito frio. É frio de verdade. Cheguei lá, era menos 15, menos 16. O pau quebrado. E fosse fazer o que lá? Jogar. Fazer raiva, né? Que eu gostava um pouquinho. Até o treinador falou, esse menino no campo ele é bonzinho. Agora fora dele ele é um fenômeno. Fora ele gosta da noite. Mas então tu era jogador mesmo? É. Profissional? É, eu subi lá no CRB para o profissional. Aí já fui-me embora. Tinha um amigo meu de Maceió que estava lá para a Suécia. Arrumou os caminhos de rato lá e disse, olha, vou te trazer para cá. Rapaz. Aí eu fui. Aí foi legal, assim, a experiência, né? No começo falava nada de sueco, mas todo mundo fala inglês lá, né? Então eu já falava, pô. Eu sei o verbo to be. Tu sabe, né? E aí desenrolei lá na Suécia, foi legal, assim. Aí depois no Japão já foi mais sofrido, porque eu fui para o extremo, assim, do Japão e o Japão não falava inglês, né? É um pessoal muito... Por isso que o Japão evolui tanto no futebol. Os caras são muito regrados, são muito respeitadores. Então, aqui no Brasil o cara é mala. Se o treinador disser, não, vai 20 vezes lá no fundo e cruza, quando é na 12ª o cara já está esse bicho sabe porra nenhuma de futebol. O japonês não reclama de nada. Vai, faz, hein? É uma cultura totalmente diferente, assim. Foi muito bom. Só que aí... E lá era frio? No Japão tem a época fria e calor, mas eu cheguei lá e não peguei frio, assim. Friozão mesmo. Mundo, né? É. Bom, meu sonho é ir para o Japão. É legal morar no Japão, viver lá? Eu acho bacana ir passear. Passear. Conhecer a cultura, assim. É porque é muito diferente, é muito choque de realidade, né, bicho? Você tem que aprender a viver de novo. Ah, não tem barretos. Não tem barretos. Não tem vodka, não tem virote. O sushi deles é diferente, né? É. Sushi é sushi, né? Sushi é sushi. Mas também pegaram o sushi aqui e botam um pedaço de manga, pô. Qual é a chance de dar certo aí? Não, botar doritos. O sushi meio aqui é baiano? Vai mais um sashimi aí, pai, vem. Agora o sushi tem. Pô, e aquele hot não tem lá, não? Aquele sushizinho hot? Tem não, não tem não. É só fresco mesmo, assim, um sushi maior. Aí no Japão eu sofri mais, né? Hot, só dog. No Japão eu sofri mais porque eu não falava nada de japonês. Aí fui aprendendo a raça, a necessidade faz com que você fale. E aí fazia tempo que eu não namorava com ninguém. Então, quatro meses eu já tava arrebentando no japonês pra ver se eu encantava alguma moça, né? Conseguiu? Aí, disseram, gosto, vou, onde vamos e tá tudo bom. Ah, entendi. Biro dosou, quero uma cerveja, por favor. Biro dosou. Aí, biro. É porque o beer do inglês, eles falam biro, né? Então, biro dosou, aí era biro, por favor. Aí pronto, essa daí eu não esquecia nunca. Biro dosou, quando ele falava mais eu não sabia. Eu disse, não, biro dosou e vem. Olha, a primeira coisa, não é onde é que fica o hospital, tô mal, não é? Me envia uma cerveja, por favor. Ele focou em aprender isso. Ah, cara, mas eu quero ir no Japão, hein? Japão é um lugar bonito. Não, é fenômeno. É muito massa, é muito massa. E tem aquele lance, assim, tipo, da cultura, o passado e o futuro estão ali juntos, né? Tá, você vai andando na rua, tem umas veias de 122 anos, caminhando. Não, o povo lá é... Mas é a alimentação, a vida toda aquele povo lá. É só coisa boa, né? Peixe, não tem não sei o quê. Não tem cabaré onde eu tava, não tinha cabaré. Os cabanões se estragam, não vai pra zona. Lá tem caro o quê, né? Dorme cedo, é, canta e vai dormir. Assiste anime. Assiste os anime lá. Mas são tristes também. É nada, pô. Eles têm uns esportes lá bacanas de um taco batendo na bola, assim, não. Cricket. Eita, esporte feio. Como é que é? Cricket. Não, você vai nos parques lá abertos, e aí tá uns veinho, velho e velho mesmo, mas velho... Velho e velho. Vidoso, assim, que dá inveja dos velhos, porque os velhos têm uma saúde. Os velhos de 100 anos, assim, jogando aquele negócio, o taco, a bola lá, e as velhinhas também jogando. Que é um taco maiorzão, assim. É, sabe qual que é? É, que tem um... Tipo um martelão, assim, né? Sim, aham. Pronto, eles ficam jogando aquilo ali nos parques, brincando, e tá tudo isso aí. Bem veinho mesmo, assim. É massa, né? Eu aprendi uma coisa... Isso é sério agora. Eu vi o quanto era diferente Brasil e Japão. Eu fui andando, assim, pro mercado. A mulher foi cruzar o semáforo, assim. O cara deu de lado, aqueles carrinhos de isoporzinho, assim, que parece uma lancheira. Aham. Bateu, o carro virou. O cara desceu do carro, tirou o almoço, perguntou se ela tava bem, começou a conversar. Ninguém estressou com ninguém. O cara deu todo o suporte. Tá aqui, o cara dá uma buzinada, o outro diz assim, ai, te lascar, corno. É verdade. E aí já começa. Então a educação dos caras lá é sensacional. É diferente. Ah, que legal. Perguntaram se tu viu o Jaspion lá. O Jaspion. O Jaspion. Coisa que eles fazem muito lá também é aquelas maquininhas de bichinho que a gente tem aqui. Lá, eles têm várias, né? É, e as moedinhas, o cara... É, eles são viciados naquela desgraça. É, você vê os velhão mesmo jogando e pá, e tome ficha. Entra. Aqui é dominando a praia, lá é maquininha de bichinho velho pendurado pegando Pikachu. É, exatamente, querendo Pikachu pegando Pokémon, né? Ah, isso é muito legal, isso é o paraíso. Isso é o mundo que eu queria viver. Rapaz. Tá vendo? Chocado, né? O lado nerd do Rafa. Ah, e ontem o Caio mandou um link no grupo, né, do nosso grupo de produção, que foi disponibilizado um trailer, é um teaser, né? Porque não mostra muita coisa. Um teaser, 30 segundinhos. Do filme em live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Vai ser uma bosta. É. Olha que beleza. Eu vou te falar que me decepcionou também. Mas lógico, não tem como. Não pareceu bom, né? Os caras querem inventar depois de anos. Não pareceu bom. Não tem como. Até porque a galera que assistia morreu já uma boa parte, né? Então não tem como ser sucesso, né, pô? Não tem como. Ah, que dó, mas vamos assistir, hein? Vamos assistir, nem que seja pra falar mal. Não, não, não tem. Ó, a gente não tem muito tempo mais para nada. Só pra gente garantir o nosso tempinho. Vamos lá, Gendita? Vamos. Hoje, então, ó, eu e Segundinho Show. Tamo lá em Timbó, garanti. Na Piu Red Cervejaria. Compre teu ingresso que tá acabando. Amanhã tamo em Itapema, tá? Compra também lá o teu ingresso. Itapema lá no arroba irinonicolete. Consegue comprar no simpla.com.br. Dia 7, tô chegando em Chapecó. Pessoal de Chapecó, compra o teu ingresso. Dia 8, eu tô em Concórdia. Dia 9, Maringá. Chapecó é muito bom lá, menos o aeroporto. Ah, pois é. Vocês falaram ontem durante o almoço, né? Não, o aeroporto lá tá só o quebra-quebra. Nossa, uma rodoviária. A rodoviária de obra lá e a rodoviária comendo e ninguém... Até a moça lá que tava trabalhando. Acho que o povo tá estressado com o barulho do martelo. Mas me tratou bem demais. Até sumiu com a tua mala. Até sumiu com a mala, miserável. Segundinho, tuas redes sociais, agenda, a vontade. Arrocha aí, meu filho. Olha aí. Segundinho Show. Bota Segundo Diminutivo Show. No Instagram é Segundinho Show. No YouTube é Segundinho Show. No Facebook é Show Demais. Pode arrochar aí. Agenda. Tinder. Tinder não tem nenhum que a Renata tá assistindo. Ah, tá. Beijo, Renata. Não tem Tinder aqui, garotinha. Agenda agora pra dezembro. Dia 5, tô no aniversário da minha mãe. Dia 6, eu não faço mais nada o ano todo porque é minhas férias. Então eu vou tá lá em Maceió só molhando o pézinho na água, comendo acarajé e de tanga. Vou pra lá, hein? Tanga. Diz ele que vai com a Galega pra lá, viu? Tô esperando. Será que vai? Vamos embora. É bom acarajé? A gente nunca comeu aqui. Muito. É que tem uns lugares assim, mas tem uns acarajés bem sequinha, é bem massa. Eu quero experimentar, então. É uma massa de feijão de corda, batida assim e tal, e aí vai um vatapá, um camarãozinho ali e uma verdurinha e fica filé. Na ressaca com a coca gelada. Por isso que eu tomo lá. Tô só pela coca, pode nem ser tão bom assim. Então a gente vai ficando por aqui, o programa Mais Baita. Amanhã tem mais, Irineu de Colégio. Temos, né? Amanhã tamo aqui. Quintinha, feirinha. Pré-jogo do Brasil que é na sexta. Já vamos estar mais animado ainda. Fazer um programa aqui com os copos diferentes que os caras tão levando pro Catar. É, essa ideia aí é boa, hein? Que eu tenho um contrato. É? Que eles tão me... Mas é boa essa ideia. Bora fazer. Ih, hein? Não, não. Que? Se a gente toma conhecimento da situação... Mas nós vamos tomar. Só falou ao vivo aqui. Mas amanhã pode ser que a gente venha com um pouco de ressaca, que o show hoje é na cervejaria. Ah, entendi. O show hoje é pesado. Mas até... Ó, mas bebe água junto. Isso. Fica com uma garrafinha de água que dá certo. Na teoria é maravilhoso. Forra o estômago, né? Na prática. O que a gente faz, nunca pedi nem água em nenhum bar. E o problema da água é que o brilho não vem, né? É. É só mijadeira. E não bate. Valeu, UniaCel. VED. Semi-presencial é do seu jeito. Isidoro Automóveis, a loja mais baita do sul do mundo. RedeCoper, a nossa cooperativa. Valeu, Caio. Valeu, Rafa. Volte amanhã também com mais um Caio Vai Te Catar. Caio Vai Te Catar. Isso aí. Amanhã teremos Nathanael Alves e Sargento Junks aqui no programa. Que dupla, senhores. Que dupla. Aí sim. Vai ser legal, hein? Aí a comitiva tá completa. Eles vão fazer show no porão, então eles vêm aqui dar aquela divulgadinha e conversar com nós, né? Muito bom. O que o pessoal vai escrever aqui embaixo pra quem tá no YouTube, Irineu? Comenta aí. Minha potência, né? Minha potência. Minha potência. Que nem a potência. O segundo show. Então tem que escrever. Não aqui no chat. É aqui embaixo nos comentários. Exato. Muito bem. Segundinho, gostou? Pra cacete. Pode me chamar mais vezes que eu tô aqui. Maravilha. A gente quer mais histórias aleatórias do... Tem muita história. A gente não falou nada, tá? Não, e ele tem que voltar pra saber. A gente precisa saber do final dessa história do vinho. Exato. É, que o filho levou, né? A mala, né? Vamos ver se vai chegar hoje, né? Já vai lá no arroba Segundinho Show que ele deve postar lá se chegou a mala ou não. Eu vou postar lá o que fizeram com a minha mala. Ô, Segundinho, e se der problema, tu pega o vídeo desse programa, tu tens a gravação da Mulher da Gol. Ela... Tem aquela gravação que eu tava com ela aqui? Tem. É, nada. Tava ao vivo? Tava ao vivo. Já mostra aqui, ó. Falaram que tava tudo certo. Já tá no YouTube. Que beleza, Lomba, advogado. Advogado. Pode falar, advogado. Vamos resolver essa vida. Bora. Vamos nessa, Irineu? Vamos, vamos, querido. Maravilha. Pra quem tá na 102.7 vai curtir uma musiquinha. Daqui a pouquinho começando o Discorama. Programa mais baita. Música boa.